Olá pessoal, conforme eu comentei com vocês em outros vídeos, que eu iniciei agora em novembro aulas de conversação com o professor Bruno pelo Skype. Além dessa aula de conversação, eu também estou fazendo outras atividades com o objetivo de desenvolver mais o speaking, que é onde eu estava tendo mais dificuldade. Então, eu tenho observado que eu voltei a ficar cansada novamente, porque eu logo no início, no início dos meus estudos de inglês, eu observei que eu me cansava muito, eu não conseguia ficar várias horas estudando, porque eu ficava exausta. E com o tempo isso foi melhorando. Mas agora que eu estou me dedicando mais ao speak, esse cansaço voltou. Então, eu não estou conseguindo mais treinar muitas horas por dia, mas eu sei que daqui a pouco eu vou conseguir. Parece ser tudo uma questão de treino, parece que o cérebro da gente funciona mais ou menos como os nossos músculos, quando a gente vai treinar em uma academia, no começo a gente se sente cansada, dolorida e tal, e com o passar do tempo a gente vai melhorando o condicionamento, né? E não vai sentindo assim tanta exaustão. Eu acredito que acontece a mesma coisa com o cérebro da gente. Então, eu creio que logo eu vou estar podendo também desenvolver, estudar bastante tempo, né? Várias horas, incluindo mais o speaking como eu tenho feito ultimamente, né? Então, vamos continuar assim para ir cada vez melhorando mais. Conforme eu havia falado com vocês também no último vídeo, realmente vale muito a pena gravar as aulas de conversação que a gente tem pela internet. E a gente pode, com essas aulas, rever várias vezes, né? E pode, principalmente, a gente observar onde que a gente está errando e até a gente pode ver umas formas de reformular melhor a resposta que a gente daria para o professor, né? Para alguém que faz a pergunta. No caso do vídeo ali, a resposta melhor que eu daria para o professor. Eu consigo elaborar coisas melhores, respostas melhores. Então, quando eu estou assistindo o vídeo, aí eu vejo, ah, eu falei tal coisa e, poxa, teria sido melhor se eu tivesse respondido de tal forma. Então, isso é muito bom, ajuda bastante. Então, está valendo a pena gravar essas aulas, vou continuar gravando, tá? E, então, era isso que eu gostaria de comentar aqui. E fique agora com o resumo da quarta aula. Em torno de, mais ou menos, uns 10 minutinhos, eu fiz o resumo dessa minha quarta aula de conversação. Vamos ver como é que ficou, que eu estou suando, será que aparece suor? Minhas duas irmãs have just arrived about five minutes here at home. Oh, five minutes ago? Yes. Have just arrived in a place? Yes. Wow. Then, you are having English classes now, probably thinking of your sisters, right? Right. Oh, my gosh, let's finish class immediately. I want to be with my sisters. I said to them, come here so that I introduce them to you. Okay, that's good news. Then, if you want me to talk to your sisters, I can do it. No worries. Yes, we didn't have lunch yet because I was waiting for them. I was waiting for them. I was waiting for them. For them. For them. Because I was waiting for them. Celso realized that we didn't bring chicken. Okay, didn't bring any chicken. You wanted to have some chicken for lunch. Yes, we bought, we paid, but we didn't bring to at home. Let me, let me explain to you something. When you, you don't forget something, you leave something at some place, okay? For example, you forget names, you forget places, but you leave the things. Yes. Okay. Deixei. We left the chicken, chicken, the shop. At the shop. At the shop. So, Celso returned that to bring our chicken. Did he find the chicken? I don't know because he, he didn't come, he didn't. He hasn't returned. He hasn't returned. He hasn't returned. Sure. Then once he comes back, you can ask him if he found it. Your chicken. What are your sisters eating exactly? Are they eating what's else cooked? Are they ordered? We brought many things for lunch. Would you like to meet my sister now? I would, but let me ask you a question. Can I talk to them in English? Is that okay if I do it? Both speaking Spanish. One of them speaking English. Okay. My youngest sister. The youngest. The youngest. The most important information. The youngest. The youngest. The youngest. And I am the oldest. But like, it's nice to meet you. And it's good to know that you are the youngest of all. How long are you staying for? Quanto tempo? Yes. One month? One month? She, she is speaking English. When did you arrive? Did you arrive today or last week? When did you arrive? 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 você gostou do verão no Brasil? Você gostou, certo? Você gostou do verão ou do verão? O verão! Ela gosta do verão! Você gosta do verão melhor? Isso é uma surpresa! E o que você gostou do Brasil o mais? Eu não entendi, está tão baixo. Só um pouquinho. Você voltou ao Brasil, certo? E eu lhe pedi o que você gostou do Brasil o mais? O que você gostou do Brasil o mais aqui? O que você gostou do Brasil? Do que você mais gosta do Brasil? A praia. A praia. A praia. A praia. A praia. A praia. E, Leandora, é bom ter Beleca por você? Sim, eu gosto. Eu gosto muito. Você está por aqui. Eu entendi isso. Sim, é bom. O que é o Cimar? O Cimar? O Cimar está em inglês também? Você não sabe falar português. Então, quando nós falamos em português, você não entende isso. Nós. Porque você só fala inglês. Bem, eu não sou um bom lixo, mas eu tento pretender que eu não falo português. Mas eu não sou um bom lixo, eu não posso entender português. Mas eu pretendo que eu não entendo. E, bem, Simar não está vindo para falar com você, certo? Simar não quis falar comigo. Ela queria falar melhor porque agora ela quer falar espanhol. Agora ela quer falar espanhol. Bem, eu estou desculpa, eu não falo nenhum espanhol. Eu sei algumas palavras em espanhol. Porque elas são similares para português. Mas eu não falo nenhum espanhol. Eu sou um escritório de espanhol. Eu sou um escritório de espanhol. Eu estou desculpa. Mas eu estou desculpa. Quanto tempo você viveu em espanhol? Eu estou desculpa. Tchau. 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 Eu sou primogênita. Eu não sei como dizer isso em inglês. Vamos ver. Vamos ver. Primogênita em inglês. Primeiro-bombo. Primeiro-bombo. Meu pai pensou que nossos nomes significam difícil para ele. Ok. Nos nomes foram muito difícil. Muito difícil para ele. Ele não associou o nome com a pessoa, com a filha, com a filha. Eu sei. O nome com a filha ou com a filha. Porque todos eles tinham nomes. Ele conhecia nossos nomes. Ele disse que sua mãe colocou muitos nomes difíceis para você. Só você. Só você. Só você. Ok. Deixe-me perguntar uma pergunta. Qual era o seu nome? big name? Cici. Cici. Ah, O que é Cici Dobre? Cici. Cici. Can't pronounce my name auxiliadora when she was child. Little child. Então... ela disse... Si... 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 A auxiliadora se resumia assim... Si... Si... Meu nome era... Si... 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 Si...